esse vídeo agora tá bom levantando eu vou mostrar um pouco pra vocês aqui ó olha o rio aí embaixo aí pessoal tá bom pra ver se eu consigo baixar o guimbo aqui que é a câmera né a barraginha aí ó um pouco pra frente a barragem aí ó passou um pouco pra lá levantar a câmera um pouco aqui esse barulhinho sempre faz mesmo viu não levanta mais levanta sim ele tá travando um pouco ó eu tô dando as coordenadas pra ele tá cortando aos poucos tá vendo as casinhas velas lá do outro lado vou levantar mais tá um pouco baixo e aí e aí e aí e aí e aí e aí o sol tá batendo aí ó vou vir aqui na direção da casa aqui agora baixar um pouco aqui por causa do sol ver se sai a sombra do sol vou pegar a serra aqui e aí e aí aí vem pra frente agora vir aqui olha o pé de árvore ó 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.